Olá, agora irei mostrar pra vocês como saber quais são os aplicativos que estão em segundo plano ou não. Caso o seu iPod seja da segunda, caso o seu iPod, iPad, iPod, seja primeira, segunda ou terceira, terceira geração, eu acho, terceira, eu não tenho muita certeza. Você pode fazer isso tudo pelo SB Settings, pelo Process, só deixa eu diminuir um pouco aqui o brilho, pelo Process e saber quem tá aberto, quem tá fechado. No meu caso é o iPod, que é as músicas, e o olho ajustes. Com isso, ou você pode ter o Backgrounder, que é esse meninquinho aqui. Pra ter eles, tem que ter o Cydia, o J-Break e o Cydia instalados. No meu primeiro vídeo que eu fiz sobre isso, eu tenho falando aí. Vejo se é essa versão ou não, por favor. Tá, então... Opa! Uma caidinha aqui, mas tá bem a câmera. Meu estúdio vai no Cydia. Tá, você já carregou. Opa, desculpa. É... Pera Ah, Background É... Abra o seu acídio Vá em insert E escreva Back Grounder Você pode comprar o Backgrounder Pera, deixa eu ver se pode comprar mesmo Escreva Background Não É opcional se você quiser comprar o seu Backgrounder É... Vai ter dois Backgrounders pra você comprar Ou pra você instalar É... Pega o de baixo O que tiver desse estilo assim O que não tiver com 2x only Ou você pode testar os dois Abre o primeiro Se não for, abre depois do segundo Se for o teu, por favor, bota nos comentários Você vai no... No meu, foi o segundo Caso o seu seja diferente Vá... Sei lá... Você vai tá aqui em install É... Install Configure Respring Provavelmente Não sabemos Eu esqueci Fá muito tempo Terminando de fazer tudo isso Você vai em Backgrounder Vai em... Vai em... Overrides FaceTime No meu caso FaceTime É... Aqui é Indicate status Via... É... Badge Bota Badge Sempre Por favor Isso aí você vai saber Quem está aberto E quem está fechado O status bar Icon Já vi automático Mas tira e põe o... Badge Vai fazer assim em todos Em todos Que tiverem opções No Overrides Terminando Você vai em global Escreve E bota aqui É... Backgrounder É... É... Backgrounder Tá Pronto Só isso É... Então é isso pessoal É... Valeu Muito obrigado Pelo vídeo É isso Tchau